Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que falou Renan e hoje vamos falar sobre o que eu comprei em 2022 de perfumes que foram muitos, uma loucura, foi quase 70 perfumes que eu comprei, praticamente mais que um por semana então assim, insanidade, mas eu vou mostrar pra vocês desde o mais antigo de janeiro até o mais recente, o último que eu comprei e aqui eu comprei de algumas vertentes, primeiro do Enjoy, que é a grande parte, que é o primeiro que eu vou mostrar depois eu comprei por loja física mesmo, comprei por loja online e o terceiro e o quarto pelo face market as trocas que eu fiz e algumas coisas, dentro desse ano eu acabei vendendo alguns perfumes meus também eu vendi mais ou menos uns 15, 10 a 15 do que eu tinha, porque realmente eram perfumes que não tinham nada a ver comigo então eu resolvi passar, tanto no Enjoy quanto no face market, tá? bom gente, vamos começar, é bastante coisa, eu não vou fazer revenda de nada aqui, é só passando pra mostrar pra vocês o que eu adquiri que tem muita coisa boa, praticamente tudo aqui é excelente que eu peguei bom, vamos lá primeiro eu comprei o Eau de Star do Mugler segundo perfume do ano foi o L'Enterly da Givenchy, tá? essa versão intensa depois foi o Emporio Diamonds do Armani, isso tudo aqui foi pelo Enjoy, tá? aqui eu achei Florata Fleur Supreme, que é o do Boticário passamos para Black Opium, essa versão é Parfum Intense depois a gente vai passar para o Kenzo, o de Parfum depois eu achei o Alien Man achei o Agent Provocator, essa versão, a primeira deles, lá de 2000 Elizabeth Taylor, Passion for Man, na versão maior Eternity Flame, a versão pequenininha Essencial Palo Santo, da Natura Versace Lome, tá? que é uma fragrância antiga aí eu fui para o Rumba, Passion, que eu achei Agent Provocator Fatal Cores, eu achei o Cardamomo, tá? que é esse daqui Malbec Magnetic que eu até tenho a versão menor dele achei um da Sapient Eye, que é a perfumaria de nicho o Black Mamba, tá? que tá aqui dentro Replay Signature, que é esse daqui vários deles eu já comentei no canal, gente Black Opium, Floral Shock amo esse daqui Touch, do Grigio Perla um dos melhores do ano que eu achei foi o Pierre de Valet, que é um perfume de nicho também da Roja Dove do Roja Dove temos Black Perfecto, La Petite No Bois da Guerlain outra perfumaria de nicho aqui Aqua dos Açores Azul, que é lá de Portugal achei Shop Art Wish que é de marca de joalheria achei também o Badgley Badgley Meshka, que é um designer de noivas, muito conhecido por noivas fabuloso esse perfume Nakin da Dot que é perfumaria de nicho também não tem mais descontinuado achei Fendi La Calrosa também descontinuado Ecos Flor da Manhã também descontinuado esse foi o primeiro da linha do Ecos depois teve Imagina Floresta Flores Frutuantes e tal Euphoria da Calvin Klein fabuloso Very Sexy For Her 2 da Victoria Secret achei outro da Victoria's que é o Angel que tem as asinhas depois fomos para um outro da Victoria's que é o Very Sexy Now que esse foi o último que eu comprei aí tá feita essa parte do Enjoei eu comprei agora outras nas lojas lá na Febo eu consegui o Odor de Rosas tá e na Renner eu comprei lá no Itressor eau de Parfum a versão 50ml tá bom esses dois agora vamos para a parte do Boticário bom o Boticário todos esses aqui eu comprei na versão de 10ml que é a Travel Size ah gente faltou um também que é do Boticário tá que é o Zaad Santal Splash esse aqui é bárbaro maravilhoso aí do Boticário eu acabei comprando nesse aqui não vai estar em ordem tá eu comprei o Boticário 214 Verano em Firenze tanto a versão masculina quanto a feminina comprei o Malbec Ultra Blue Blu se não me engano Arbo Forest depois fomos para o Lys Sublime temos também o Malbec X Egeopina Blast temos o Lys normal tradicional Lili Lumiere que eu adoro e daí da Eudora eu acabei comprando dois que foram aquele um estojo que veio o Club Six Voyage e o Club Six Normal tá agora vamos passar para uma loja que é a Zara que eu comprei lá na Zara vamos lá nesse ano eu comprei esses dois primeiro o Silver e o Gold na verdade os dois vieram juntos tá essa versão é de 30ml cada um eu comprei esses daqui lembram gente que foi um estojinho também era um 5 na verdade mas um quebrou inteiro e são da coleção Vibrant Leather então eu tenho Vibrant Leather Wood depois eu tenho Platinum eu tenho o Normal que é o primeiro Vibrant Leather e depois o Warm tá depois disso eu vou ter na coleção com a John Maloney que eles fizeram o Amalfi Samurai que eu comprei isso foi lá no começo do ano comprei o Tuberos Noir esse aqui é a versão maior de 90ml todos são o Eau de Parfum e eu comprei o Bohemian Bluebells também tá e o outro que eu gostava ainda não entrou em saldo mas tudo bem vamos lá agora com os que eu comprei no Face Marketing então no Face Marketing depende muito da região que você está ou que tem na sua cidade ou de troca ou de compra tá aqui tanto eu troquei quanto eu comprei bom o primeiro deles que assim fabuloso foi o Fendi tá Fendi Fendi depois eu encontrei o Essencial Supreme depois o Americas da Mahogany que junto ela me vendeu também o Impression in Black da Eudora depois eu achei o Essential Wood na versão antiga então essa aqui é bem mais potente do que essa nova achei o Aura da Mugler tá essa versão é de 30ml achei outro achado assim maravilhoso que é o Hypnotic Poison da Dior na versão Eau de Parfum essa versão aqui é de 50ml tá e por último eu achei o Absinto da Água de Cheiro tá então foram esses que eu comprei no ano ah perdão faltou mais uns azar aqui olha só foram esses que eu comprei na versão Rollerball tá eu comprei Bohemian Blue Bells porque depois eu comprei o maior Fleur de Orange que eu não comprei esse maior porque eu achei que não valia a pena a Malfi Samurai que também eu tenho essa versão e o Tuberos Noir tá então eu comprei esses quatro aqui bom gente com isso tudo eu acho que ainda deve estar faltando um ou dois mas esse do Boticário da versão menor tá que eu não consegui achar no site todas as compras que eu fiz mas no geral eu acho que eu comprei aqui umas 67 fragrâncias se o ano tem se eu não me engano 55 semanas agora em 2022 então foi um por semana praticamente então assim é muita coisa precisava de tudo não tá ano que vem eu tenho uma meta de eu comprar um quarto disso tá no ano todo e eu vou gravar um outro vídeo gente que eu vou falar sobre desses todos quais foram os melhores pra mim os mais caros os mais baratos os que eu gostei mais o que eu não indicaria o que eu não compraria novamente e esse tipo de coisa tipo o meu Oscar assim do que tem dos meus perfumes aqui tá bom então foram esses se você tem algum deles deixe seu comentário pra mim se você gosta ou não tá e dá pra deixar muita coisa legal gente o resumo que eu faço é o seguinte você tem que ter um bom olhar pra saber comprar tem que entender um pouco das marcas o que oferece e também qual é o seu estilo que tipo de perfume você gosta mais fraco mais leve intenso floral oriental mamã qual que é a minha pegada chipre enfim pra você direcionar melhor o seu dinheiro ali na hora de você comprar você acha muita coisa barata esses perfumes assim gente eu paguei na grande maioria olha um quarto do preço do que eles valem se eu fosse comprar numa loja tá mesmo tanto é que vários deles nem loja eu ia achar mais porque já são versões descontinuadas então o preço assim aumenta até dez vezes mais do que realmente é então assim muita coisa legal muita coisa que eu não ia conseguir encontrar na loja ou também às vezes eu ia ter que viajar ia ter que trazer na mala aquela coisa toda cuidado de quebrar ou você ter que pagar taxa enfim então muita coisa você consegue tá então é só ter esse olhar diferenciado aí tá bom os preços dos perfumes todos eles têm vídeos anteriores porque eu fiz vários vários do que eu comprei eu ia colocando pra vocês aqui no canal paguei tanto e avaliar isso paguei tanto e tal pra vocês terem uma ideia tá bom um beijo pra vocês e até a próxima tchau 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 tchau